Oi, sou Patty Russell, essa é minha irmã Sam. Eu vivia com um casal de tios no Oregon, há dois meses me mudei pra cá e antes de eu me mudar... Antes dela se mudar, a minha vida estava organizada. Mas não se divertia. Odeio concordar, mas ela tem razão. Minha irmã é demais. Minha irmã é demais. Minha irmã é demais.